E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma de vídeo de Today of Tomorrow Galera, o vídeo de hoje tá sensacional, não é naquela base lá que a gente tinha que ir lá na 101 A gente tinha que vir conversar com essa candanguinha aqui, vamos lá, vamos apertar aqui um ok aqui Beleza, aperta ali de novo ali e vamos ver o que a gente consegue aqui nessa parada aqui, beleza? Vamos lá, galera é o seguinte, brota o like de vocês aí, ajuda o Tubarão nessa série aqui Que cara, tô empolgadaço com esse jogo, mesmo ele estando em Xing Ling, beleza? A Android vai sair agora dia 5 às 23 horas, tá? Se tudo der certo dia 5 às 23 horas Então hoje galera, hoje vai sair o jogo pra vocês, beleza? Ó, já falamos com ela aqui, beleza? Agora o que a gente tem que fazer aqui galera? Ah, tem uma parada aqui ó, ah moleque, o que é isso? E agora? O que a gente faz aqui? Ah, vamos clicar aqui parceiro Vamos clicar aqui ó Não tem, não tem pra fazer Então vamos aqui, vamos clicar aqui, aqui também não tem Aqui também não tem Isso aqui não dá pra clicar? Isso aqui também não dá, na casa dá pra clicar ó Na casa dá pra clicar, mas aí tem que ter esses itens aí, será? Acho que tem que ter esses itens aqui hein galera, acho que tem que ter esses itens aqui, beleza, show Coletinha de correio aqui ó, show, show de bola, vamos ver aí ó Ih moleque, vamos pegar aqui, coletinha de correio malandro Vamos lá ó, ia pra vários itens malandro, olha isso que lindo cupad Uh, frutinha malandro, tava precisando muito de fruta Olha esse cara, coleta de correio topzera da desgraça malandro Hihihi moleque, show, isso aqui eu não sei Ó, tem que ter as paradinhas aqui todinha pra gente conseguir as paradas top da hora aqui ó, beleza Vamos entrar aqui em casa aqui galera, vamos entrar aqui em casa aqui E vamos ver ó, aqui tem duas paradinhas aqui ó, que a gente conseguiu aqui ó, vamos lá, clica aqui Beleza, clicou, 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 beleza Essa aqui é a cartinha que a gente recebeu E vamos ver galera, vamos ver aqui ó Ah, é aqui né, aqui, vamos ver o que a gente tem aqui ó Hum, olha isso Pra equipar pra ficar top galera, pra ficar top mesmo ó Aqui tem as janelas, a gente tem que botar nas paradas onde a gente Aqui mesmo ó galera ó Isso ó, aí ó Não, aqui ó, isso Isso aí ó Beleza, show Cama Cama aqui? Perda da cadeira? Não A cama vai ser aqui na meiuca galera, a cama vai ser aqui na meiuca Beleza, isso aqui ó Não sei o que que é isso, de que que se trata isso Vamos botar ali, beleza Vamos botar ali, ah não, tuba Ah, dá pra ajustar Dá pra ajustar aqui ó Tá bom, deixa aqui mesmo Deixa aqui mesmo Beleza? É, deixa aqui mesmo que a gente Consegue passar por trás? Consegue, show Show de bola Beleza, vambora E agora? Aqui, pá Aí agora tem essa parada aqui ó Vamos colocar aqui ó galera ó Aí moleque Que isso, que isso? Vamos ver A máquina de serra Tinha que movimentar ela, será? Opa, aqui é o segundo andar? Segundo andar, malandro Tá, tá falando pra gente fazer no segundo andar, tá vendo? Beleza, show de bola Pra gente pensar em fazer o segundo andar A gente faz essa parada aí, tá? Isso aqui, eu não sei o que que é isso A gente tem que arrumar um lugar pra essa parada aqui Esse cara é muito estreitinho, mané Nossa barada tá estreitinho aqui ó Vem aqui neném Cadê? Cadê? Aí ele trava aqui ó Aqui, aqui Vamos botar aqui mesmo Beleza? Show, show de bola Vamos ver o que tem mais Não tem Beleza Vamos ver o que a gente coloca aqui nessa máquina aqui ó Ih moleque Que isso? Uma máquina boladona moleque Hum Pra gente fazer as roupas, será? O que é isso? Dá pra fazer não? Não dá pra fazer Não dá, não dá Não dá pra fazer não, tá? Beleza Vamos ver essa outra bancada aqui Ah, essa bancada aqui é aquela que a gente já tem Beleza? Aquela que a gente já tinha né Vamos ver aqui no armário aqui galera Vamos ver no armário aqui Beleza, show Primeira opção aqui ó Ah Beleza, show Ó Ah, entendi ó galera Ó A gente dá pra poder Tudo Vamos botar 3, 9, 8 Uh, moleque Aí sim parceiro Aí a gente pode farmar de boa essas paradas aqui ó Vamos jogar o RDR pra lá Que eu não sei o que que é isso ó Pô, show Show de bola Vamos jogar essas duas aqui ó Porque a gente tá ocupando espaço nosso ali Frutinha aqui ó Não vou jogar nada de frutinha Beleza Essa parada aqui é top E agora galera Tem uma outra parada aqui ó Essa bancada aqui Essa bancada aqui que é Uh, moleque Aí sim malandro Bancada pra poder fazer Nosso armamento Nossa munição aqui ó Show Show de bola galera Show Bancada pra fazer arma malandro A gente precisa desses itens aí ó 1.200 Pá, beleza Vamos em busca aí de fazer arma aqui nessa parada aqui Agora vai ficar insano galera Agora vai ficar insano Beleza Vamos lá em busca aqui ó Vamos lá Troca aí tuba Troca aí ó Picareta Machadinha Beleza Isso garoto Vambora Vambora que a gente vai pegar tudo aqui Vamos armar tudinho aqui Pra gente construir nossa primeira arma Cara A vera mesmo na nossa base Cara Arma na nossa base É top Aquele helicóptero Será que vai levar a gente Por locais cara Deve ser ó Aparecer uma parada aqui Pra apertar na casa aqui Que é isso aqui ó Show Mais um aqui ó Opa Tinha que gastar aqui Será que eu gastei ouro Uh moleque Eu não sei não se eu gastei Beleza Não sei nem se eu gastei Se me roubaram Eu acho que me roubaram hein galera Eu acho que me roubaram aqui ó De novo ela aqui ó Vamos ver Beleza De novo De novo Vamos lá Vamos lá Opa Ela meteu o pé hein galera Ela meteu o pé Vamos clicar aqui ó Show Cadê Beleza Clica aqui ó Nível 1 Liga essa parada aqui Cadê 2 3 4 2 aqui O helicóptero vai meter o pé Beleza Vamos ver aqui ó galera Vamos ver aqui ó Será que meteu o pé? Vamos ver Meteu o pé hein O helicóptero meteu o pé Beleza Vamos ver se a gente consegue pegar essa erva aqui ó Não pega cara Não pega a erva A gente precisa fazer as paradinhas aqui hein Ou será que a gente tem que ir no helicóptero cara Vamos ver Vamos ver se a gente precisa ir no helicóptero De repente tem que ir no helicóptero zinho aqui hein Vamos ver Vamos ver O mapa aqui Vamos aqui nesse mapa aqui Hum A gente pode ir viajando as paradas rapaz A gente pode ir para outro lugar ó Que é esse? Boa A distância malandro Olha a distância Beleza? Show Chegamos galera Chegamos na parada aí O que é isso aí? Tem fone aí? O que é isso? Vamos embora aqui galera Vamos ver aqui ó Deixa eu pegar minha faca aqui na mão logo aqui ó Opa Uma base de alguém galera A base de alguém Olha isso Base de alguém Ih moleque Aí a voz do maluco Bagulho doido Vambora tuba Mete o pé aí Caraca Visitamos uma base malandro Aqui ó Tá vendo? Aí não tem acesso Beleza Vambora Nem que a gente consegue pegar as paradas daqui cara Lugar diferente né Lugar diferente Olha isso Consegui vários itens aqui E visitei a base de um O maluco não fala bem Cadê o nosso A gente tem que achar o nosso helicóptero Aqui para meter o pé galera Não tem jeito Vambora Ih caiu a chuva Parceiro Caiu a chuva aí ó Tem outra caxanga aqui ó Pega aí Beleza Isso aí galota Bota a parada Para fazer aqui Bota a parada Para fazer aqui Ó Tem várias paradinhas aqui Beleza Show Cadê? Vamos pegar no mapa aqui Vou clicar no mapa aqui Vamos voltar aqui Então galera Até eu achar meu helicópterozinho aqui O vídeo vai ficando por aqui Valeu Tamo junto aí galera Abração Fui 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 Fui